O que fazer para ter um dia legal? O que fazer para melhorar o seu estado? O que fazer para ter um corpo mais saudável em qualquer idade? O que fazer para começar a lidar bem com as dores que sente no corpo? Como a gente faz isso? Preste atenção que tudo está dentro de você Quando você funciona bem com você, o seu dia vai acontecer do mesmo jeito Não deixe, nunca deixe o seu corpo abandonado Coloque isso na sua mente Eu nunca vou deixar o meu corpo abandonado Ah, André, eu tenho tido muitas dores Eu tenho as dores todos os dias Tem vezes que eu estou em crise Assim que amenizar a crise, assim que amenizar as dores Você pega você e fala Chega, acabou Vou cuidar de mim bem todos os dias Grava isso Coloca isso na sua mente Isso é poderosíssimo Chega 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 Eu coloco um ponto final Eu vou cuidar de mim Desta pessoa maravilhosa Que sou eu Se enxergue Eu quero que você se enxergue Com uma pessoa maravilhosa que é Eu sei que quando a gente está com dor Mexe com o nosso astral Mexe com a nossa energia Mexe com o nosso estado E acaba desestabilizando a gente Interfere em muitas coisas com a gente Mas coloque isso Grave isso Eu vou cuidar bem de mim Todos os dias Não vou mais dar espaço para pensamento ruim E vou ter Começar a ter atitudes boas comigo Diariamente Todos os dias Pense nisso Como isso é poderosíssimo Crie uma imagem legal aqui De você Crie uma imagem Você mexendo o seu corpo bem Você se sentindo bem com você Você Colocando para bem longe As dores que sente no corpo Não importa onde Não importa as limitações As dificuldades que você tem Ou a idade que você tem Não importa se já Muito tempo que você convive com dor Já não aguenta mais Mesmo que tome muito remédio Mesmo que faça tratamento Comece Pegue você Todo dia Vai disciplinando Passo a passo Hoje eu dou um passo Amanhã eu dou outro passo Aí eu dou outro passo E você vai mudando A sua energia Mudando a sua energia É mudar o seu estado interior E à medida que você muda o seu estado interior Você começa a sentir o bem Invadir você E à medida que o bem invade você Você vai tirando aquela carga Aquele peso Que estava sufocando E você vai ver que as dores Vão amenizando aos poucos E é interessante Presta atenção Você já reparou Que quando a gente começa a cuidar bem da gente O corpo Ele vai responder bem E por que a gente deixa abandonado? É o que eu falei Está em crise Está muito sensível Muito dolorido Espera passar a crise Começa a amenizar Começa a movimentar o seu corpo Com qualidade E à medida que você movimenta o seu corpo com qualidade Você vai fazer aquela pausa gostosa com você Porque o bem Só você pode fazer o bem acontecer Em você Mais ninguém É só você Ou você pega você Ou você pega você E fala Não Eu vou fazer o bem Em mim Todos os dias E eu tenho certeza Absoluta Que você vai se surpreender com você Quando você fizer aquela pausa qualitativa Quando você fizer uma atividade legal Uma atividade Para cuidar do corpo bem Todo mundo precisa Eu preciso Você precisa Qualquer pessoa Qualquer ser humano Em qualquer idade precisa Por mais Limite que a pessoa tem Por mais idade que ela tenha Por mais Por mais que ela seja incapaz de fazer Todo mundo precisa O exercício Ele atua como um efeito terapêutico dentro da gente É como se fosse uma droga que faz o bem Um bem lá dentro da gente Só que a gente deixa de lado esse bem Porque a gente tem inúmeras coisas para fazer Durante o dia E a gente se perde Nessas inúmeras tarefas Eu não sou diferente de você Você não é diferente de mim Como a pessoa que a gente convive Que a gente mais gosta Mais ama Também não é diferente da gente Então para a gente se perder Nesse meio de atividades É muito fácil E quando a gente se perde nisso A gente acaba Deixando a gente de lado E a medida que a gente deixa A gente de lado O corpo reclama E aí dia após dia O corpo vai sofrendo Junta com o processo de envelhecimento Sofre ainda mais Pense nisso Pense nisso Como é difícil Mas não é impossível Está em suas mãos Fazer o bem acontecer Em você Todo dia E mande aquela informação Puxa Hoje é o meu melhor dia Este dia eu não vivi Eu vou viver E eu tenho tudo para fazer Deste dia Ser o melhor dia da minha vida Você acredita Ou você não acredita Deixa aqui embaixo Aqui embaixo no comentário Se você acredita Que este novo dia Pode ser o melhor dia da sua vida Eu acredito E eu estou Todos os dias Mandando informação Construindo uma imagem Maravilhosa deste dia Eu sei que O que passou Às vezes a gente traz Tanta coisa dentro da gente Mas aquilo não existe mais Mas o agora Eu estou aqui com você agora Isso existe Isso é real E vai passar Mas como é real Eu posso pegar agora Este milésimo segundo Que é o presente Entrando para o futuro Fazer uma coisa maravilhosa E me sentir bem E toda vez que eu me sinto bem O meu corpo responde bem Entendeu? É um reflexo E a medida que Este reflexo Vai para o meu corpo Vai refletir No ambiente Que eu estou Você não quer viver bem Na sua casa Nos lugares que você frequenta Onde você trabalha Onde você está Nasce lá dentro Da gente E aí manifesta Fora da gente Por isso que a gente Tem que cuidar muito bem Do corpo E da mente Porque eles estão Integrados Eles trabalham juntos E quanto mais estiver Integrado em harmonia Melhor você Fica com você Então você quer Começar a ter um dia legal Menos dor no corpo Ou eliminar certas dores Ou mesmo que não elimine Mas começar a mudar O astral A energia Faça isso É o seu dia O seu dia É só seu A vida Te dá esse dia maravilhoso Que é só seu Para você fazer dele A coisa maravilhosa Só que às vezes A gente deixa para lá Pense nisso Faça isso E você vai se surpreender Com você A cada novo dia Deixe aqui o seu comentário Aqui embaixo É muito importante Você mostrar o que você tem feito De bom para você De bem para você Para o seu corpo Para a sua mente E coloque Jamais vou estragar A oportunidade Deste novo dia E amanhã O outro novo dia Será melhor Que o dia que eu vi Ontem Você imagina onde isso pode parar? E no dia seguinte Que é um novo dia Uma nova oportunidade Será melhor que os outros dias Anteriores Vai no passo a passo Construindo aquela imagem Maravilhosa Que você é uma criatura Um ser especial Um ser maravilhoso E que só você Pode fazer o bem Em você E agora Só depende De você Te vejo no próximo vídeo Tenha Um maravilhoso dia Para a gente ter um maravilhoso dia Depende da gente Depende ou não depende? Com certeza Tenha um maravilhoso dia E vibre Aquela coisa boa Lá dentro de você Aquela energia maravilhosa Dentro de você E sinta Cada vez mais você E faça o bem Em você Um forte abraço E aí 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 E aí